Pessoal, parece que a Manuela Dávila desistiu de disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, que era o que ela estava pretendendo essa eleição, e está falando até em sair do Brasil, né? Mas o que será isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Beat Yesterday, John 27 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essas notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A Manuela Dávila, vocês conhecem, é uma política conhecida lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Entre a esquerda, ela é muito admirada lá no Sul, mas nunca conseguiu nada muito significativo. Enquanto estava como vereadora, deputada e coisa e tal, ela conseguia se eleger, porque o pessoal da esquerda votava nela em massa, mas quando tentou cargo eletivo, acabou sendo sempre barrada. Já faziam três eleições que ela tentava se eleger e não conseguia. Ela chegou a ser vice na chapa do Haddad em 2018. Mas agora, esse ano, ela teve uma decisão de desistir, resolveu não concorrer. Ela estava em segundo lugar na disputa para o Senado lá no Rio Grande do Sul. Parece que a ideia dela esse ano seria disputar o Senado. O general Hamilton Mourão está em primeiro nessa disputa. Mas ela estava com chance, vinha ali em segundo lugar, ainda está cedo para a eleição, coisa e tal. Mas é aquele negócio, agora ela desistiu. Aí você fica pensando assim, caramba, mas peraí, o Lula não está quase ganhando a eleição? Já não está com 420% de votos de vantagem em cima de Bolsonaro? Vai ganhar no zerésimo turno? Daqui a pouco os institutos de pesquisa estão falando que nem precisa de eleição mais não. Já dá faixa para o Lula já, que é tantos por cento de diferença que, nossa senhora... Por que agora ela vai desistir do Brasil, vai sair daqui, vai se mudar para fora do país? Que história é essa? O que a gente sabe é que, de fato, a esquerda vem perdendo poder aqui no Brasil. E o que provavelmente está acontecendo com ela, o que aconteceu com o John Williams e com várias outras figuras da esquerda, é que o pessoal percebeu que não tem chance, não tem jeito. Ela não vai ganhar no Senado porque, mesmo que ela fique bem colocada, quando chegar no finalmente, na hora de decidir entre ela e alguma outra pessoa, as pessoas vão decidir com alguma outra pessoa, seja o Morão, seja outra pessoa qualquer, porque ninguém quer a esquerda no poder do Brasil. E é o que eu falo, com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas discutindo os assuntos, aqueles jargões fáceis da esquerda, desapareceram todos. O pessoal não tem mais aquela força, a esquerda não vê mais aquela força que tinha antes na população, porque antes ela só vomitava aqueles jargões, ah não, temos que favorecer os mais pobres, acabar com a fome e coisa e tal. Agora não, agora o pessoal está percebendo, não, peraí, mas como você vai fazer isso? Porque esse é o ponto, né? Ninguém é a favor de aumentar o número de pobres ou de mais fome, ninguém é a favor disso. A discordância entre direita e esquerda é como você faz isso, né? Como que você reduz os mais pobres, como que você tira pessoas da fome e coisa e tal. A direita confia que você tendo menos Estado, mais liberdade econômica, as pessoas naturalmente vão progredir, e a esquerda acha que não, que tem que ir lá, tem que dar dinheiro e coisa e tal, só que isso, no final das contas, prejudica todo mundo, causa inflação, causa baixo crescimento econômico, piora a situação de todos, né? Então, com esse público muito mais inteligente, muito mais antenado no que está acontecendo, fica cada vez mais difícil pra esquerda se fazer valer, né? Se fazer, se posicionar no espectro político. O que está acontecendo é isso. Vai fazer o tradicional. A Márcia Tiburi também falou isso. Não que estou sendo ameaçada por bolsonaristas e coisa e tal. Para com isso. A gente sabe que tem gente que ataca ela de forma meio grosseira? Deve ter, tem gente que me ataca de forma grosseira na internet, mesmo eu sendo um zé ninguém. Então, deve ter gente que ataca ela de forma grosseira também na internet, eu imagino. Mas esse tipo de coisa, a gente ignora. A gente sabe que é bravata de internet. Isso não tem nada demais, não. Agora, o que acontece no final das contas é o pessoal está desistindo, está indo embora, né? Não era ela que falava pra lutar como uma garota e coisa e tal? Ficou meio feio isso daí. É assim que luta como uma garota? Indo embora do país? Zunindo pra fora do país, né? Enfim. Então, assim, no final, eu acho que ela está certa. É melhor mesmo o pessoal da esquerda procurar uma nova vida, em outro lugar, recomeçar a vida. Eles têm o direito de buscar a felicidade deles. Sair da política é uma ótima opção pro pessoal da esquerda. A questão toda que me inculca nessa história é Caramba, com o Lula com 600 mil por cento de intenções de voto, como é que o pessoal da esquerda está desanimado assim, pô? Eles deviam estar animados, porque ela sabe que mesmo que ela não ganhe o Senado, está arriscado ela ser colocada como ministra da Educação, ou sei lá o quê, alguma coisa assim no governo Lula, né? Já que ele vai ganhar com 8 mil por cento de intenções de voto, né? E o pessoal não está assim, ao contrário, está desanimado, está fugindo, está saindo do país e coisa e tal. Por quê? Porque sabe que o Bolsonaro vai ganhar. É o que todo mundo está sabendo no final da história, que não tem como evitar esse tipo de coisa. Estão fazendo o todo possível, estão exagerando até no quanto que eles tentam esconder a verdade das pessoas, mas está mais do que na cara. Porque, meu amigo, é o mesmo problema que eu falei. Na hora de vir à esquerda e não-esquerda, a não-esquerda ganha, sempre. É o mesmo aqui no Rio, por isso que o Freixo não vai ganhar aqui no Rio também. Porque é sempre a mesma coisa. O Freixo está sempre bem. Sempre bem nas pesquisas. Chega no final, é ele ou alguém que não é de esquerda. Aí pronto, aí ganha o que não é de esquerda. Ninguém vai querer o Freixo como governador do Rio. Seria o Brizola 2.0. Acabaria com o Rio de Janeiro novamente. Voltaria o Rio de Janeiro para os anos 80 de novo. Com liberdade para o crime organizado, esse tipo de coisa, né? Enfim, está muito estranha essa história, né? Como é que pode? O que você acha? A esquerda está mesmo desanimada? Ou foi só Manuela Dávila que realmente ficou aí chateada, estava lutando como uma garota e desistiu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.